O Ministério Público de Arasatuba concluiu o inquérito sobre a morte do jovem André Luiz Siqueira Júnior de 17 anos. Ele morreu durante uma abordagem policial em março do ano passado, depois de levar um mata-leão de um PM. A promotoria considerou que o golpe não teve a intenção de matar o menor, mas sim de imobilizá-lo, já que ele reagiu. O corpo de André chegou a ser retirado da cova para novos exames após denúncia de que ele havia sido enterrado com ossos quebrados, algo que não foi confirmado. Agora o processo será encaminhado para a Justiça Militar, onde o PM será julgado por homicídio culposo. Se condenado, o oficial pode pegar de um a quatro anos de detenção.